Oi pessoal, a receita de hoje é um pão de leite bem facinho de fazer. E se você mora no Japão e quer adquirir produtos brasileiros e importados de outros países, é só acessar o site do teleamigos.com. Então vamos ao preparo! Aqui eu tenho 90ml de leite morno. Ele não pode estar quente demais porque senão ele corta o efeito do fermento. Então você faz um teste colocando o seu dedo, você vai sentir que a temperatura dele está morna. Se você suportar bastante tempo o dedo dentro do leite, essa é a temperatura ideal, tá? É tipo uma madeira de bebê. Então eu vou acrescentar aqui dentro de uma bacia 5g de fermento seco ou então 15g do fermento fresco, 30g de açúcar. Esse açúcar aqui é escurinho porque ele é mais puro, mas você pode usar o comum, o branquinho mesmo. E 3g de sal. Vou dissolver bem o açúcar e o sal. Agora eu vou acrescentar 30g de margarina amolecida ou manteiga também, se você quiser pode usar. Vou misturar também. E aqui eu tenho um ovo inteiro, que antes de eu acrescentar aqui eu vou dar uma leve batidinha nele. E o ovo é melhor estar em temperatura ambiente, tá? Pra ele não cortar também o efeito do fermento. Então depois que eu misturei tudo bem, agora aos poucos eu vou acrescentando 300g de farinha de trigo. Aqui um detalhe, pode ser que a gente use tudo, ou pode ser que a gente não use tudo, toda farinha. Então você vai acrescentando aos pouquinhos e vai misturando. Agora eu vou deixar o fuê de lado, porque a massa vai começar a engrossar. E sempre quando você estiver fazendo pão, já deixa preparado um pouquinho mais de leite morno, e um pouquinho mais de farinha de trigo, que pode ser que você precise tanto mais de leite quanto de farinha. Então quando a massa já estiver chegando nesse ponto quase desgrudando das mãos, você já começa a trabalhar ela numa superfície limpa e enfarinhada. Aí agora a gente vai começar a sovar a massa, até ela desgrudar das mãos. E se for necessário, a gente vai acrescentando farinha de trigo aos pouquinhos. Um detalhe também muito importante, quando você estiver fazendo pão, é manter as mãos limpas, porque às vezes a massa gruda na sua mão, não porque ela não atingiu o ponto, mas sim porque sua mão está suja de massa, então ela continua grudando. Essa massa que está na sua mão ainda está mole, então pode ser que a massa fique ainda pegando nos seus dedos. Então o ideal é, se a massa já chegou nesse ponto assim, mais firme, vai lá, lava a mão, retira o excesso da massa da mão e depois continua a trabalhar a massa, tá? Para você não acrescentar farinha a mais e o pão acabar passando do ponto e depois o resultado vai ser um pão duro e seco. Então agora com as mãos limpas e secas, eu vou voltar a trabalhar a massa. E a gente vai sovar bastante, até ela ficar uma massa elástica. Então aqui já chegou no ponto, é quando ela fica assim, lisa, macia e você toca ela e você percebe que ela afunda e depois ela volta. E agora eu vou fazer esse movimento assim, para guardar ar dentro da massa. Vou puxando e vou empurrando para o centro, só um pouquinho. E vou colocar de volta aqui na bacia, vou espalhar um pouquinho de farinha de trigo, para ela não grudar. Colocar a massa aqui no centro. Cobrir com um pouquinho de farinha. E agora eu vou tampar ela com uma folha de papel toalha, ou então um pano de prato bem limpo. E vou deixar ela crescer por 45 minutos aproximadamente, ou até ela dobrar de volume. E se tiver frio demais, o ideal é você deixar ela dentro do forno, desligado mesmo. Ela crescendo lá, porque o forno vai servir como uma espécie de estufa, para proteger a massa da temperatura de fora. Então não vai alterar o crescimento da massa, tá? Então já passou o tempo que a massa ficou crescendo, e agora eu vou aqui numa superfície de novo. Vou colocar a massa. Eu vou pressionar ela assim, para retirar o ar. Não precisa esticar muito não, só dar uma massaginha na massa. E agora eu vou vir enrolando e pressionando. Vou fazer isso para guardar a ar dentro da massa. Dá uma pregadinha. Se ela não estiver colando, você passa um pouquinho de leite. Aqui já modelei o pão. Eu vou colocar em cima de uma forma. Aqui eu estou usando papel manteiga, mas se você também quiser, pode juntar com margarina e polvilhar falinha de trigo. Vou colocar com cuidado. Se você quiser modelar vários pãezinhos, também pode, tá? E agora, por cima, eu vou pincelar um pouquinho de leite. Não muito, só um pouquinho para dar uma leve umedecida por cima. E vou polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. E agora eu não preciso mais deixar crescer. Eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos aproximadamente, ou até o pão crescer e ficar douradinho. Já passou 40 minutos que o pão ficou assando. Ele cresceu bem, ficou bem douradinho e está bem fofinho também. Então eu vou deixar ele esfriando em cima de uma grade um pouquinho, para depois a gente servir. Porque se eu deixar ele assim, em contato com a forma por muito tempo, ele vai começar a suar embaixo e vai umedecer. Então aqui meu pão já esfriou e agora por cima eu vou jogar um pouquinho de açúcar de confeiteiro para finalizar. E é isso pessoal, essa foi a receita de hoje. E o melhor dessa receita é que como rende um pão só, dá para você sempre estar fazendo pão fresquinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau!